Já basta macumbeira, jô te entrega, aê manjá Já basta macumbeira, jô te entrega, aê manjá Degra maluca macumbeira, zarafa e zarafa Degra maluca macumbeira, zarafa e zarafa Ele embrujo de mandinga se volviu um bumerãn Ele embrujo de mandinga se volviu um bumerãn Cortei tu mala onda, já não suena tu tambor Essa língua de loura, é uma granada que explotou Com a ajuda de manjá, zarafa e zarafa Com a ajuda de manjá, zarafa e zarafa Degra maluca macumbeira, zarafa e zarafa Degra maluca macumbeira, zarafa e zarafa Ele embrujo de mandinga se volviu um bumerãn Ele embrujo de mandinga se volviu um bumerãn Depois de tantos anos, ele diz o termino Já sei qual é este o nome, o marifício se acabou Com a força de manjá, zarafa e zarafa Com a força de oxalá, zarafa e zarafa Já te disse que eu sei qual é este o nome E conosco a laburã Maria, onde fui se abatucar Ele já disse que o maria negra já não está Ele já disse que o maria negra já não está Só porque não me quise casar Zarafa e zarafa Eu não me quise casar Zarafa e zarafa Já blindei todo o meu corpo, o coração e a cabeça Mi padre foi um guerreiro e como algum também já sou Negra, maluca, macumbeira Zarafa e zarafa Negra, maluca, macumbeira Zarafa e zarafa E o e o sarafa Que te salve e manja E o e o sarafa Que te salve e manja Jo não me quise casar Zarafa e zarafa Jo não me quise casar Zarafa e zarafa Com esta negra macumbeira Jo não me caso Soy livre de zarafa Meu pai é um guerreiro e manja E é um guerreiro e manja Segue casar E um guerreiro e manja Três Aquilo no regrets Pra escuta Dois Salve Espú عليه BatIS